Salve Adrien, Adrien, salve Thiago China, salve Nando, salve Rostênio, salve Rafael, salve World Brink, salve Pablini, salve Vitor, salve Felipe Romano, salve Cadu, salve Renato, salve Luciano Moreno, salve Fernando, salve Mateus, salve Érico, salve Fábio Oliveira, salve Otávio, salve ET, Ronaldo. Hei, 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 se você também quer ser salvo, igual o DR foi. Pô, apenas jogos aí, apenas jogos, tu me salvou, meu parceiro. E tem um canal aí, pode ser de gameplay, seja do que for, e você precisa de algum tutorial. Quem sabe você não pode encontrar aqui pelo canal. Então, já se inscreva, deixa o seu like e bora pro vídeo. Pô, apenas jogos aí, apenas jogos, tu me salvou, meu parceiro. Tu me salvou, maluco, eu assisti um vídeo seu lá. É... foi de... Among Us? Ixi, encontraram. Eu não posso falar nada, eu tô morto. Não, pode falar, pô, é, eu e o Gil impostou e todo mundo da Cal já morreu, então vocês podem falar. Caralho, cuzão! Ah... Foi do Filmora, mano! Foi do Filmora, mano! Tu me salvou com um vídeo seu lá do Filmora, mano. Eu tava com um probleminha aqui no Filmora. Foi um vídeo seu que eu achei que resolveu meu problema, mano. Então, se você precisa de algum tutorial, pode ser até mesmo para o seu canal ou para a sua gameplay. Aqui no canal tem o mais variado conteúdo possível. Eu faço gameplays e tento ajudar o máximo de gente. E agora eu decidi mesmo que eu quero ajudar geral. Então, se você quer ser um desse ajudado, seja membro aqui do canal. Agora, se você se tornar membro e quer ser ajudado porque quer ser YouTube, você estará recebendo divulgações aqui no canal. Dependendo do nível de membro, elas serão muitos, muito especiais. Valeu! Espero que você tenha curtido esse vídeo. Fique com Deus! E até a próxima! Ative o sininho, hein! Também seja membro! Tchau! Tchau! Obrigado.